Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. De acordo com o último levantamento disponível da Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Petrópolis conta com 700 confecções e 1.200 lojas de vestuário. O setor de moda local emprega diretamente 5 mil pessoas e é responsável por 14% do PIB do município. Um segmento que enfrenta uma séria crise. Muitas dessas confecções estão sendo desativadas. Um dos fatores é a concorrência dos produtos importados da China. Muitos lojistas estão preferindo comprar as roupas chinesas que chegam com baixo custo a investir na fabricação própria. A tradição da cidade na indústria de vestuário remonta ao século XIX. A primeira fábrica de tecidos foi implantada em Petrópolis em 1873. Era o início do processo de industrialização, que teve sua década de ouro nos anos 1950. A cidade registrava nesse período 95 fábricas de diferentes ramos em pleno funcionamento. Boa parte do segmento têxtil. A decadência começou em 1960 como parte de um contexto nacional desfavorável e se agravou na década seguinte. Das grandes indústrias da época, pouquíssimas sobreviventes. O tema em questão hoje é a desindustrialização. Nossos convidados nesse primeiro bloco são o professor dos cursos de administração e gestão da FMP FASE, Rodrigo Lopes, e o administrador Lucas Cabral, que realizou uma pesquisa sobre o tema. Bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigado a vocês. Qual foi o objetivo da sua pesquisa? No primeiro momento era identificar o processo de industrialização da cidade e, posteriormente, o processo de desindustrialização, analisando as relações de trabalho e as influências de gestão político e econômico do momento. Quais foram os fatores que favoreceram a industrialização em Petrópolis? Vamos falar um pouquinho desse iniciozinho lá. A primeira indústria foi em 1873, né? 1873. Começa lá em 1873. Há todo o interesse político por parte do imperador na época em se aqui estabelecendo o estatístico. E, além desse fator do interesse do imperador, havia também os fatores naturais que a cidade oferecia, né? O clima úmido, que favorecia o teatro algodão, as quedas d'água, que geravam energia para as indústrias testes. E, além da mão de obra capacitada que vinha, né? Que chegava na época por parte dos imigrantes que estavam chegando no país e muitos vieram para Petrópolis. Essa questão d'água, né, professor Rodrigo, era muito importante, né? Porque ela não só era utilizada como energia, né? Como geradora de energia, mas também no próprio processo. Processo industrial, né? A Petropolitana é a primeira fábrica, a Companhia Petropolitana de Tecidos. Ela gera toda a sua energia através da represa, que hoje nós conhecemos ali com a represa do Retiro, né? Que já não existe mais, mas que faz gerar lá na Petropolitana uma energia hidráulica, né? Que permite a ela produzir e manter lá, na época, eu não tenho o número dos teares, mas ela foi a maior indústria têxtil de Petrópolis. Quer dizer, então, supondo aí, mais de 500, 600 reais. Ela gera 500, 600 reais. Então, é um número muito grande de energia que ela consumia. Mas a Petrópolis tem esse manancial de água, que ela... Você imagina, se nós temos uma capacidade hoje ainda muito boa de água, de nascente, de 1870, o quanto de água natural nós tínhamos aqui em Petrópolis, né? Então, esse dado é fundamental. O outro dado, eu acho que é muito importante nesse processo, é o clima, né? Porque o nosso clima se adapta muito aos emigrantes europeus, né? Temos que lembrar que, além dos nativos, mas a gente tinha, nós vieram os italianos e os alemães. E eles vão, assim, no Rio de Janeiro, enfrentando um calor de 40 graus, eles não tinham capacidade de trabalho. Na serra, eles passam a ter essa capacidade muito perto da sua terra. Não tão, não igual, mas muito perto. Então, essa, clima montanhoso, né? Também semelhante. Tudo isso faz com que o imigrante se adapte muito mais de facilidade. E aí, a gente reúne essa questão, a vontade política da época do imperador. Com questões climáticas, com questões de capacidade de produção, Petrópolis se torna um atrativo excepcional para a indústria textual. Vocês tocaram aí na questão da mão de obra, né? Boa parte, realmente, da mão de obra foi baseada na imigração, né? É, exatamente. Principalmente na Petropolitana, grande parte dos operários, no início, eram italianos. E é quando ela constrói a Vila Operária, né? Para receber esses italianos. No primeiro momento, ela constrói cerca de 340 casas. Posteriormente, mais algumas chegando a 450 casas. Aí, já na 1930, mais ou menos. Mas, eles se utilizaram, a mão de obra era baseada nos imigrantes, principalmente italianos. Ou seja, essa industrialização, ela mudou realmente até o perfil da cidade, né? Ela é responsável por boa parte da construção da nossa cidade, né? A gente tem que entender, e isso é muito interessante, que em 37 anos, a gente constrói um polo têxtil petropolitano que passa a ser importantíssimo para o país, né? Então, a primeira indústria, em 1973, a Companhia São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara. Inaugurou em 1973. 72, São Pedro de Alcântara. 72, São Pedro de Alcântara. E 73, Companhia Petropolitana. Petropolitana. A Dona Isabel é a posterior... Depois, Dona Isabel, Cometa, Werner. Werner é a última, em 1909. É, Werner é a última. Tem mais a Santa Helena. Santa Helena. Quer dizer, nesses 37 anos, quer dizer, nós estamos falando isso no final do século XIX, você vê que hoje, 37 anos para nós é uma existência, né? No início do século, 37 anos é um prazo muito curto para você instalar uma indústria do porte que foi instalada. Essa indústria se instala... Um parque industrial mesmo, né? Um parque industrial que emprega, no final do século, né? Assim, estamos falando aí em torno de 1900, quase, se você somar todas, nós estamos falando das principais. Principais. Mas ocorreram outras, menores, que foram sendo decorrentes, né? Então, elas estão empregando quase 5 mil pessoas de emprego direto. É. Considere que... Só as maiores. Essas maiores. Essas, 4 mil dessas maiores e deve ter mais algumas outras que estão falando há quase 5 mil. Durante a pesquisa, a gente encontrou alguns dados que, quando o Petrópolis abre as três primeiras indústrias, a participação da mão de obra ativa da cidade na indústria já superava o do Estado e ainda era acima da média nacional. Então, boa parte da população estava trabalhando na indústria texta, principalmente na indústria texta, que era a maioria, né? Isso. E essas indústrias acabam formando os bairros, né? Então, Cascatinha tem a ver com a formação da Petrópolis, né? Depois, você tem o Aldacerra, que tem a Dona Isabel, tem a Cometa. O Morenco, a Santa Helena. O Morenco, a Santa Helena, a Aurora, que não está na pesquisa, mas foi uma grande... Todos naqueles bairros. E esses bairros vão sendo formados por essa população que passa a morar, uma população operária que passa a morar perto das fábricas, com as vilas operárias. Essa era uma característica daquela época, né? Eu acho que muito... Não chegamos a estudar isso, né? Mas era uma característica, quer dizer, você não tinha tanta resposta naquela época. Então, morar perto era essencial. Então, você fazer vila operária era uma ação administrativa. A pessoa pensava em montar indústria e automaticamente construía a vila do lado, para que as pessoas pudessem ir trabalhar perto de casa, né? Não tem ônibus, não tem locação. Como é que você vai morar longe? Isso vai formando os bairros. Acabou, assim, a construção da estrada de Petrópolis passa pela construção das fábricas textas. É muito interessante. Em termos de infraestrutura, a estrada de ferro e, posteriormente, a rodovia, né? A Rio Juiz de Fora, foram outros fatores que impulsionaram também essa industrialização, né? A Petrópolis já ostentava índice, naquela época, de as cidades mais importantes do país, né? Não só o fator político, mas a estrutura que a cidade oferecia. Você disse, a estrada de ferro, a linha... A cidade foi capital do Rio de Janeiro, um período, e tudo isso acabou influenciando para que as indústrias viessem para cá. No caso da Petropolitana, a estrada de ferro favorecia pela facilidade de transportar o produto acabado, né? Que já entregava diretamente no porto do Rio e até na aquisição de algodão, que já entregava na porta da fábrica, que facilitava toda a logística dessas indústrias, né? A matéria-prima ainda vinha de fora, né? Vinha de fora. Algodão, sempre. Agora, o principal mercado consumidor era o Rio de Janeiro. É, no primeiro momento, sim, foi o Rio de Janeiro, mas depois ela começa a exportar. A Petropolitana chegou a ter contrato com a Disney, é uma assinatura própria das marcas, né? Mas ela chegou a importar, principalmente na guerra, né? Durante a guerra, as fábricas importaram bastante. É, e você tem a questão das guerras, sempre as guerras que produzem. Esse é um... Eu digo que é um homem... A nossa história, por incrível que pareça, passa por crescimentos tecnológicos, industriais. E esse avanço se dá sempre em maior volume nos períodos de guerra, né? Então, você tem a primeira guerra, a indústria têxtil, a indústria bélica, acaba afetando a toda a indústria. Então, fazer uniformes de guerra, né? Passa a ser uma marca de um período, para que você possa mandar isso para todos os soldados. Então, isso vai... A indústria vai se adaptando ao mercado, né? Então, o mercado vai surgindo e eles vão se adaptando. A gente falou aí o tempo todo, praticamente, de indústria têxtil, né? A indústria têxtil, ela sempre esteve no centro das atenções, digamos assim, na cidade, né? Começou com ela e ela continuou sendo a mais importante. Hoje, não mais. O Lucas tem esse dado na monografia. No início, você pega o PIB industrial, o PIB de Petrópolis. Em 1945, 80% do PIB de Petrópolis era industrial. Que é 18% de serviços, 2% municipal. Esse era o número. Então, a indústria dominava o PIB. Em 1970, esse PIB industrial cai para 15% e o PIB de serviços chega a 75%. Você vê, é porque é exatamente o processo, a gente vai falar mais tarde, né? Quando você começa a perder a industrialização têxtil, ela vai, entra na desindustrialização. Então, Petrópolis pega o PIB. Lá em cima, de 80, vem a 15. Na indústria. E o PIB de serviços sai de 15% para 74%. Agora, hoje, até 2010, o PIB industrial volta para 35% e o PIB de serviços cai para 54%, 55%. Isso foi no 2010. Aí, a indústria, esse que volta de 15% para 54%, não é mais a indústria têxtil. Aí, entra a cervejaria, a GSE, uma coisa e tal, que vão modificar esse perfil da indústria como tal em Petrópolis. Houve uma migração da economia da cidade para o setor de serviços, né? Hoje, está muito baseada no setor de serviços, tirando essas grandes que são hoje de outros setores, não mais o têxtil. É, o setor de serviços cresce em função do processo de desindustrialização da cidade, né? A mão de obra, capacidade do indústria têxtil, precisava arrumar um novo meio de adquirir renda e acabam criando e começando o processo de facções na cidade, que gera roteirias e começa a gerar esse novo comércio. Ou seja, a boa parte dessa mão de obra passou para o polo de moda, digamos assim, para as confecções. Na realidade, esse é um terceiro estudo que a gente quer fazer para concluir a trilogia da industrialização e desindustrialização do texto. Mas, todas as nossas arquitetas indicam exatamente isso. Se você observa o processo de desindustrialização, a gente vai voltar a falar nisso, né? Ele começa em 1960 e termina em 1990, podemos dizer assim, a desindustrialização têxtil. Então, a gente se forma em 37 anos e se desforma em 30 anos, né? A indústria têxtil cresce no início do século, nesses 37, e ela começa a fechar em 1960 e vai até 1990, quando ela vai, assim, o que existe hoje, né? Ainda a Verna está aí, algumas outras ainda, mas a sua forma diminui. E a gente vai reparar que exatamente a partir de 1960, quando a indústria têxtil começa a declinar, você começa a surgir um polo de malha, com pequenas confecções metropolitanas. Esse polo de malha vai dar origem à Rua Tereza. Então, aí a Rua Tereza é a sua origem mesmo, com confecções caseiras, todo mundo fazendo. Por quê? Porque o pessoal era os tecelões, eram as costureiras das indústrias têxtil que perderam o emprego. Sabiam fazer o quê? Costurar, né? Então, tecido. Ah, eu não tenho mais o tecido, o tecido precisa de ter ar, mas eu posso fazer malha em casa. E aí começam a fazer. E aí, é isso. A Rua Tereza, então, vai captar isso no comércio e passa a criar o polo, né? Hoje, já um pouco desfigurado na sua forma da produção, em função da concorrência de fora, dos produtos chineses, que acabam, hoje, as lojas da Rua Tereza não são mais, a sua grande medida é mais de confecção própria, né? São de produtos de forma. O cenário, esse cenário atual, a gente vai debater um pouquinho mais lá no terceiro bloco. Eu queria que você falasse do seu principal caso de estudo, que foi a Companhia Petropolitana, não é isso? Isso. Nós escolhemos a Petropolitana para ela ser a maior indústria da cidade no período, e não só por número de funcionários, ela chegou a entregar cerca de 3 mil operários, no seu auge, né, de produção, mas também pela estrutura que ela oferecia. Ela era uma das indústrias mais, em termos de estrutura, das maiores do país. Ela se ostentava esses índices. E a Petropolitana ainda tinha toda a questão da função social que ela foi assumindo ao longo do tempo. Então, ela foi responsável pela construção do bairro, com as vilas operárias, a igreja, as cascatinhas, médico. O primeiro cenário de Petrópolis foi o que a Companhia Petropolitana abriu. Então, havia toda essa... Essa preocupação social. Preocupação social que fez com que houvesse interesse de estudar essas relações de trabalho no âmbito da administração, né? Nesse teu estudo, o que você identificou de erro em termos de gestão dessas empresas que levaram ao fechamento, à desativação? É, podemos dizer, não sei se eu daria erro, mas a Companhia Petropolitana, os gestores, num momento, eles não foram acompanhando as novas teorias que vinham surgindo. E aí, isso pode ter sido um dos fatores que contribuiu para uma das conclusões que nós chegamos, né? A Petropolitana, quando ela enfrenta essa maior crise, por volta de 1966, que ela enfrenta uma greve de oito meses, que é a primeira greve no país, depois da Revolução de 64. E aí, essa greve, no primeiro momento, os gestores aplicam na empresa as primeiras teorias de administração, a teoria clássica, é Taylor, Fayol, padronização dos trabalhos, para aumentar a produtividade e diminuir o erro, essas coisas de produção. Só que ela não foi se atualizando, ela ficou nessa teoria clássica, então faltou uma evolução das escolas de administração, e isso, por um fator, contribuiu para que ela encerrasse as suas atividades. Eram duas vertentes, digamos assim, né, professor? Uma, a questão da gestão, que não foi atualizada. A outra, a questão mesmo do contexto, né? Da economia, da infraestrutura. Quais foram os outros fatores que contribuíram para a desindustrialização? De novo, essa questão de olhar para dentro, né? O que a gente observou? Nas suas relações, o setor texto como um todo, teve uma relação com o governo sempre muito forte. O governo é uma forma de proteger o setor, pela sua importância, então acabou protegendo muito o setor. Quando o setor, quer dizer, você entra na Revolução de 64, muda a forma de relacionamento governo-setor. Isso nos parece ser um ponto fundamental no processo. Há um rompimento dessa proximidade. Então, as indústrias não têm mais aquela relação fácil com o governo. Você tem uma crise, um pouco de crise cambial, o algodão fica caro para chegar, o algodão importado. E, fundamentalmente, a atualização do Parque Fabril. O maquinário mesmo, né? Que não foi sendo modernizado. Não vem sendo atualizado. E isso vai gerando um aumento de custo, né? Você tem uma menor produtividade, um custo mais alto, né? E aí, eles... O governo tira um pouco da rede de proteção que havia no setor, e isso vai gerando dificuldades financeiras, dificuldades financeiras, que elas não vão conseguindo superar. Então, aí começam a ver essa questão da greve. É muito interessante, se você olhar. Como é que, em 1966, você tem uma greve, o pleno da ditadura, o início da ditadura, uma greve que durou oito meses. E essa greve foi considerada legal. E por isso ela durou oito meses. Eles não conseguiam dialogar. Então, até a dificuldade da relação com o sindicato era uma coisa nova, né? Não estava assim... Naquele momento, como é que se fazia? Não conseguiram fazer. Então, como ela foi considerada legal, por quê? Porque eles tinham atrasado já o salário e não pagam o décimo terceiro. E aí, isso faz com que, na época, fosse decretado legal. E aí, isso vai se perdurando. Uma fábrica para oito meses, como é que sobrevive? Quando ela volta, mas aí tem todo um plano de restauração. O Lucas faz um acompanhamento muito bom desse plano de restauração da fábrica. Faz muito bem demonstrado aí na União Europeia. É porque, após a greve de 1966, ela sobe com cordata por parte do Estado. O Estado intervém na empresa a fim de reabrir a companhia, né? Visto que a greve já atingia direto, indiretamente, 9 mil pessoas naquele período. E aí, ela recebe um empréstimo. Mas, em contrapartida, o Estado indica um interventor, que é um administrador, um grande administrador, que foi o seu Guido do SRB, que ele entra na companhia petropolitana a fim de melhorar os processos produtivos da empresa. E ele implementa toda uma filosofia administrativa, baseada, principalmente, nas escolas clássicas de administração. E aí, num período de dois ou três anos, a empresa volta a produzir com uma certa qualidade, consegue reduzir o quadro dos funcionários, há uma recuperação financeira. Porém, eles não vão se atualizando. Eles ficam estagnados. E essa é a relação de que não houve essa preocupação em se renovar nos meios de gestão. Ocorre aí outro problema crucial em administração. O seu Guido, diretor, gerente industrial, indicado pelos bancos credores, tem uma liberdade total em atuar como administração. Porém, a administração comercial continua na mão dos proprietários, que continua até hoje, da família Maciel, o seu João Vitório. Então, o que ocorre é que os dois principais administradores têm conflitos da forma de gerir. E aí, embora a companhia aumente a sua produtividade, aumente a sua capacidade de produção, consiga melhorar a sua forma de produzir, a relação conturbada dos dois gestores acaba também dificultando a gestão como um todo da fábrica. Então, essa é uma outra questão em qualquer administração fundamental. Você não pode ter uma diretoria dividida. Aí, não há como a empresa fluir bem com a situação dela. A companhia acabou fechando as portas quando? A função texto dela, em certa razão social, comercial, além disso, pela construção das vidas operárias, ela acabou recebendo essa razão imobiliária e ela ainda funciona com essa razão. Mas não a indústria? Não, a indústria parou em 1983. 83. Em 1983, a indústria textual para a sua atividade. Inicia 80, ela começa a desativar e encerra 83. Ela vai desativando gradualmente a sua produção. Passa a viver, a ter a sua função meramente como aluguel do seu enorme parque lá. Então, ele, hoje, todo aquele parque fabril é alugado por várias indústrias pequenas de petrópole, várias modalidades que atuam lá dentro. Então, a companhia petrópole existe hoje, como CNPJ, mas não produz... Ela é a gestora imobiliária do processo, mas não mais como industrialização textual nenhuma. Ela ajuda na industrialização no sentido que existem indústrias pequenas, indústrias lá. Mas não é o texto ou acabou. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre desindustrialização em questão. Volta em instantes. Até já. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em questão está de volta falando sobre desindustrialização. Nossos convidados nesse bloco são o professor dos cursos de Administração e Gestão da FMP Faze Rodrigo Lopes e o administrador Lucas Cabral, que realizou uma pesquisa sobre o tema. A gente estava aí dando umas pinceladas sobre teorias de gestão. Vamos explicar um pouquinho mais sobre isso? Como é que foi essa evolução? A evolução das teorias da infração, ela se espelha na evolução da própria sociedade. Então, se nós vamos contar, por exemplo, a partir da Revolução Industrial. Então, final do século XIX, início do século XX, 1860, em 1860 a 1914, você tem a segunda fase da Revolução Industrial. A primeira é da de 1780 a 1860. Essa é a primeira fase, quando o homem cria a primeira máquina de vapor. Então, o processo de industrialização começa a surgir a partir daí. Nós criamos a máquina de vapor e incluímos na forma de produzir alguma coisa algo que tinha mais força que a força humana. Esse processo começa em 1760. James Watt cria a máquina de vapor. E aí começa um processo de lento de migração das atividades agrícolas para uma atividade industrial. Em 1860 em diante, surgimento da energia elétrica, com o aço surgindo, você começa efetivamente uma Revolução Industrial. E aí sim, uma migração muito forte das atividades rurais para a atividade urbana operária. Em 1914, nós podemos dizer que surge a primeira grande teoria industrial, que é a teoria da administração científica de Taylor. O que Taylor preconiza? Taylor preconiza que as pessoas, na época, com esse processo de industrialização, com as indústrias crescendo rapidamente, processo industrial americano e europeu, muito forte. E o Taylor vai observar que as pessoas não tinham padrões nas indústrias. Cada um fazia, ainda olhando um pouco a questão artesanal, como eles vieram ensinados, cada um fazia da sua própria forma. E ele vai dizer, está tudo errado. Em indústria, você tem que ter padrão. Então, ele vai argumentar de que existe a melhor forma de fazer qualquer atividade. E ele, efetivamente, revoluciona a forma de você trabalhar numa indústria, quando ele começa a cronometrar tudo que você faz e qual o menor esforço que o operário deveria fazer para elaborar qualquer atividade. Então, ele enxerga detalhes impressionantes. O Gilbert, que era o assessor dele nos processos, que era considerado o homem do cronômetro, cronometrava qualquer coisa que você fosse fazer. Então, o operário ia pregar um prego na parede. Ele vê quais os movimentos que o operário faz. Ele tem que pegar o martelo. Onde está o martelo? Está embaixo ou está em cima? Se eu botasse o martelo mais em cima, eu consigo produzir mais? Ele dá mais marteladas? Então, ele começa a medir todo esse trabalho e começa a normatizar isso. Ele começa a dizer, olha, para você pregar o prego na parede, o melhor meio de fazer é assim. E o tempo que você leva é esse. Então, ele cria a teoria da administração científica comprovando que é a melhor forma de fazer em qualquer atividade. Isso revoluciona o mundo. O Taylor é muito criticado no próprio período dele, mas o fato é que o Taylor está aí até hoje. As indústrias continuam utilizando as teorias que o Taylor utilizava. Hoje vira o robô. Principalmente na indústria automotiva, os homens, as pessoas, eles viram o robô. Mas a ideia continuam sendo qual o melhor jeito de fazer a coisa, no menor tempo possível. Então, você vem e aí o Taylor refunciona a história da humanidade e faz com que o próprio país, Estados Unidos, tem toda a sua evolução industrial baseada na teoria do Taylor. E cresce muito a partir, de novo, infelizmente, das guerras, né? Primeira guerra e aí isso é aplicado e começa a ser aplicado na indústria do Taylor. Quando ele publica o livro, ela se dissemina pelos Estados Unidos e aí os Estados Unidos crescem fortemente. Na Europa, mesma época, surge o Fayol. E o Fayol vai provar também com outro ângulo. O Fayol é o homem que, embora o Taylor tenha dado origem à primeira escola de administração, não foi o Taylor que criou, mas as teorias do Taylor dão origem à primeira escola de administração americana, de 1903, 1916, agora não sei bem a data, mas nessa data cria a primeira escola de administração americana. O Fayol, em 1915, cria a teoria da administração geral. E aí o Fayol também, numa indústria, vai e ele muda o foco. Ele diz, não, a melhor forma, em qualquer indústria, você tem que planejar a estrutura da indústria. Então, ele vai criar as funções da administração. Vai criar a hierarquia. A hierarquia, vai criar o famoso organograma, né? Que é aplicado até hoje, em qualquer indústria, em qualquer negócio, todo mundo cria o seu organograma lá. Então, as teorias clássicas estão aí até hoje, sobrevivendo mesmo aos avanços. Hoje se discute níveis hierárquicos, reduzir os níveis para que você possa ter uma agilidade na comunicação, mas o fato é que não se deixou de existir. Eu não conheço nenhuma indústria que tenha eliminado os seus organogramas, seus chefes. Existem até propostas para isso, mas a eliminação disso eu ainda não vi funcionar plenamente. Então, Fayol e Taylor, nessa época, produzem umas teorias muito interessantes e que dão base. Eu digo assim, se você construir uma árvore das teorias administrativas, está o Taylor na raiz e o Fayol aqui no caule, produzindo as outras teorias. Essas teorias, tanto do Fayol quanto do Taylor, elas não tocam, por incrível diferença, no fator humano. Elas focam na forma de uma, melhor forma de fazer e produzir, e a outra na estrutura. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar funções administrativas e as áreas comercial, marketing, financeira. E o Fayol não cria a área de recursos humanos, ele cria a área de segurança, que inclui segurança dos operários e do patrimônio. Então, ele cria mais áreas. Essas teorias vão sendo criticadas pela própria sociedade, porque elas, o Chaplin faz o famoso filme, em 1936, Tempos Modernos, porque é uma crítica, claramente crítica ao Taylor. Pela desumanização do trabalho que eles diziam que o Taylor trazia, porque ele mecanizava demais cada tarefa. Então, você não sabia mais o que o outro fazia do lado. Você tinha que saber só pregar o teu prego. Se esse prego ia servir para segurar uma estante, o carro, você não sabia. Então, essa crítica vai gerar estudos. Então, a sociedade evoluindo pela própria conjuntura dela dentro das organizações. A gente não pode esquecer, acho interessante isso sempre lembrar, que nós criamos a sociedade das organizações. Em 1927, surge a terceira teoria, que é a teoria das relações humanas. Na teoria das relações humanas, ela surge de uma experiência de melhoria de produtividade. Eles vão começar a fazer uma experiência sobre iluminação numa fábrica enorme. A fábrica tinha mais de 30 mil funcionários. E eles vão fazer uma teoria de ver se a iluminação bem colocada aumentava a produtividade. Então, o que eles fizeram? Separaram um grupo de operários e começam a diminuir, a aumentar a produtividade e medir. E, realmente, fazem isso durante vários meses. E começam a ver que, realmente, na medida que eles aumentavam a luminosidade, a produtividade do pessoal aumentava. Bom, então, realmente, a iluminação melhora. Mas, se você vai fazer uma pesquisa certa, você tem que fazer o contraponto disso. Como é que se faz? Ah, vamos diminuir a luminosidade agora para ver se a produtividade cai na medida que eu diminuo. E aí começaram a diminuir e foram observando. E o que aconteceu? Na medida que ele diminuía a luminosidade, aumentava a produtividade. E aí, pararam. Ora, o que houve? Aí começaram, então, chamam o Elton Maio, que é o grande autor da teoria das relações humanas, dizendo que havia muito mais do que a simples iluminação. O que havia? O que fez aquelas pessoas aumentarem a produtividade quando aumentava a iluminação e quando caía a iluminação? Era o fato deles se fitirem observados e cuidados especiais. Então, na realidade, não era a iluminação que fazia, mas a forma como você observava e como você se sentia das relações que aconteciam naquele ambiente de trabalho. Essa, isso gera a teoria das relações humanas, que vai se contrapor à teoria do Telly e do Fayol, dizendo, olha, não é a melhor forma de fazer, mas as relações que ocorrem no trabalho afetam muito a forma de produtividade. Então, se você forma grupos informais dando trabalho, e esses grupos influenciam a forma como você trabalha. Se esse grupo disser que, olha, a gente não deve trabalhar tanto como o patrão quer, esse grupo não trabalha. E aí ele faz mais de 20 mil entrevistas com esse pessoal e cria essa teoria das relações humanas. Passamos isso, em 1940, surge a teoria do Weber, burocracia. Burocracia, Weber, na realidade, é alemão, mas ele tem a sua divulgação dos seus trabalhos quando os americanos começam a ler os trabalhos do Weber e começam a aplicá-los. E aí a burocracia do Weber é o oposto do que nós entendemos por burocracia hoje. Ele coloca a teoria da burocracia como a teoria ideal para que você possa administrar o crescimento das organizações. O que o Weber dizia? Olha, as organizações começaram pequenininhas, eram oficinas artesanais, viraram grandes indústrias. A forma como você administrava uma oficina artesanal era pessoal. Você conhecia cada cliente, você sabia. A forma de administrar uma grande indústria com 30 mil funcionários não pode ser assim. Ela tem que ser normatizada, tem que criar regra, tudo tem que estar escrito. Então ele diz, e prova, isso é que a melhor forma que você tem para administrar uma organização é a burocracia. E aí cria a teoria da burocracia. E tudo está andando junto. Então tem o Taylor, Fayol, Elton, Maio, teoria das relações humanas, teoria da administração científica, teoria da administração geral de Fayol e o Weber. Já chegamos aí em 1950, mais ou menos, você tem, aí surge o primeiro dos estudos aprofundados da motivação humana para o trabalho. Então, teoria da comportamental. Essa teoria da comportamental vai estudar nossas motivações. Aí sim, é a primeira vez que a psicologia entra para estudar o porquê nós fazemos as coisas. Então vamos estudar. Aí entra mais com a teoria da pirâmide das necessidades, hierarquia das necessidades, em que ele diz que a gente trabalha para suprir várias necessidades. Desde as necessidades mais básicas, as fisiológicas, até a autorealização. Passa a teoria comportamental, você tem a estrutura na lista, mas basicamente você vai, a que vai alterar a forma da gente observar é a teoria dos sistemas, a teoria dos sistemas. Então, como todas essas teorias anteriores eram voltadas para o interior da organização, o que a teoria dos sistemas vai propor a primeira vez, vai propor o seguinte, não. Nós somos organizações que influenciamos e somos influenciados pelo ambiente onde estamos instalados. A partir daí surgem as preocupações ambientais, ecológicas, de como é que nós vamos administrar. E aí você vai chegar, no final do século XX, com a teoria da contingência. Essa talvez seja a última grande teoria colocada. O que é que está em vigor hoje? Eu não sei se é que está, existem outras teorias, as novas abordagens. Nesse meio você teve reengenharia, você tem um monte de outras formas de teoria de aplicação. Mas, como teoria macro, a teoria da contingência é a que finaliza, não finaliza, mas atualiza esse processo, dizendo, olha, todas aquelas verdades concretas que a gente tinha na mão, palpáveis, que a gente achava que a forma de fazer era essa, na realidade nada é assim. Tudo é relativo, tudo pode ser mudado. Depois dessa aula do professor Rodrigo, né, sobre as teorias de gestão, o que mais te surpreendeu nessa pesquisa? Durante a pesquisa conseguimos vivenciar a prática dessas teorias, né. De certa forma, Taylor olhou o colchão da fábrica, a Faiol, a base, e as teorias que vieram surgindo vêm se relacionando com essas, com as primeiras teorias da administração. E na Petropolitana havia diversos estudos baseados, principalmente na teoria de Taylor e Faiol. Então, estudos de movimentos, como foi citado pelo professor, foi feito em uma companhia petropolitana. Volta de 1940, após, eles perceberam que as indústrias inglesas produziam muito mais que eles e tinham o mesmo equipamento e a mesma força de trabalho, então foi realizado um estudo para identificar o porquê isso ocorria. E eles perceberam que o operário inglês é muito mais alto que o operário brasileiro. Então, o simples fato de fazer um movimento, pegar um rolo de fio e botar numa banca, fazia com que o inglês não precisava abaixar, enquanto o brasileiro fazia esse movimento de abaixar. Então, ele elevou todo o piso da companhia petropolitana para os operários ficarem mais altos e ele conseguiu atingir esse nível de produção inglês e conseguir bater essa concorrência que ele tinha. Então, a gente viu que a teoria funciona na prática. Taylor, de certa forma, funcionava. E não só Taylor, nós vimos a Escola de Relações Humanas, foi fundada por Mayo, que era a preocupação com esses grupos informais, que são os grupos que são amigos da empresa, grupos dentro da companhia, o quanto isso influenciava a produção e o sucesso da empresa. E havia essa preocupação por parte dos gestores de gerenciar esses grupos e procurar entender as aflições deles, principalmente no período de crise, o que eles pensavam, o que eles achavam que poderiam ocorrer. E houve toda essa preocupação por parte da gestão, baseada nessas teorias. Para fechar esse bloco, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância, digamos assim, da indústria de vestuário, que já não é mais a têxtil, mas sim de moda, para a cidade, hoje. Ela que é um reflexo de todo esse processo. Eu acho que hoje ela já não é mais o que ela foi há 10 anos atrás, mas por volta de 1990 ela é o grande gerador de emprego para a cidade e se torna um atrativo para a cidade também. A Roteireza se consolida como um dos maiores polos de estado de malharia e atrasa turismo e compradores e renda para a cidade. Como indústria, nós ficamos sem uma decisão, um polo industrial definido. Nós temos a indústria de malha, que hoje não é mais uma indústria de malha, mas um polo de comércio de malha, que esse se consolidou no país todo, como um polo turístico da Roteireza. Hoje, na verdade, há também uma desintegração desse polo, digamos assim, como confecção, como produtor. A questão do mercado têxtil, principalmente, a importação sempre é um problema grave. Ela afeta muito. E os produtos chineses, em 1990, entraram quase que liquidando algumas indústrias têxtil. Uma parte nossa foi em função disso. Depois, nós conseguimos dar uma recuperada. Novamente, agora, estamos sofrendo problemas com os produtos chineses. Que chegam muito baratos, né? Baratos aqui. Muito, muito, muito mais baratos do que se faz. A crise cambial pode ajudar nesse aspecto, porque aí, na medida que o dólar fica, o real desvaloriza, a importação sofre, né? Então, você acaba ganhando, a indústria aqui acaba ganhando com a crise cambial. Então, pode ser que isso ajude as indústrias têxtil um pouco. Para esse polo de malharia, talvez voltar, pouca questão de poder produzir aqui, em vez de estar importando só da China. Porque essa questão é sempre muito crucial. Na medida que eu começo só a importar, eu estou destruindo o posto de trabalho aqui. Eu tenho que ter pelo menos um meio termo nisso, né? Onde eu consigo construir indústrias que possam produzir aqui, competitivas, não por subsídio, mas pela sua capacidade de produção mesmo, né? A capacidade de adaptar novas tecnologias, de colocar aquilo que é usado no mundo todo aqui. Mas hoje, com internet e a capacidade que a gente tem de comunicação e que hoje se possui, dá para você melhorar a sua capacidade produtiva sem só estar com base nas relações com o governo. O governo é sempre um ator importante, mas a gente não pode ser só dependente dele. Ok. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre desindustrialização. A questão volta em instantes. Até já. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre desindustrialização. Nossos convidados nesse bloco são o professor dos cursos de administração e gestão da FMP FASE, Rodrigo Lopes, e a administradora Daniela Neves, que realizou uma pesquisa sobre o tema. Qual foi o objetivo dessa pesquisa? A pesquisa procurou entender como se dava a gestão das indústrias textas de Petrópolis e, especificamente, o caso da Werner. A indústria que sobreviveu nesse período de desindustrialização, ela conseguiu se manter competitiva e, até hoje, ela está no mercado. Praticamente sozinha, né? Sim, praticamente sozinha. O que revelou esse estudo de caso da Werner? Na verdade, os resultados se basearam em três pilares. A gente entendeu que a Werner sobreviveu porque ela consegue manter uma atualização do seu parque Fabril. Esse foi um dos casos, né? E a gente via em outros estudos que as outras empresas não davam prioridade para isso. A tecnologia ainda era obsoleta e algumas empresas hoje ainda têm tecnologia obsoleta. Um outro ponto era com relação à administração da fábrica, né? Os gestores, eles tinham essa preocupação de manter uma gestão atualizada, a gestão de recursos humanos. Ela seguia os modelos de gestão conforme eles iam se atualizando. E o terceiro pilar foi o processo de sucessão da empresa, né? A gestão tinha essa preocupação. No caso da Werner, o pai, ele geria a empresa e ele tinha a preocupação de preparar os filhos para virem seguindo, gerindo a empresa de maneira qualificada. Professor, esse estudo, na verdade, ele ajuda a entender esse processo e como sobreviver a esses ciclos de crise, né? Entender essa gestão, o que fizeram esses gestores nas suas devidas empresas, né? Para que eles sobrevivessem, foi um estudo muito interessante. Você junta um pouco da história da tua cidade com a própria história da gestão. A Werner é um processo de sucesso nisso, porque se você olhar as teorias administrativas, ela sai de uma teoria do Taylor, né? Da situação científica lá, totalmente voltada para a produção mecanizada. Mas, e chega a teoria da contingência, que é a teoria atual, onde você tem que olhar qual é a premissa da teoria da contingência. Tudo é relativo. Hoje em dia, as empresas tratam assim, nada é concreto. O Taylor era, tudo era concreto. A melhor forma de fazer, a única forma de fazer. A teoria da contingência diz não. Você tem que se adaptar ao teu mundo, a esse mundo que você está inserido. Então, o ambiente é um fator fundamental nas decisões de gestão que você toma. A Werner faz esse processo, principalmente na gestão de RH, né? Onde ela vai mudando a forma de gerir os funcionários, vai se atualizando no Parque Fabril e começa a planejar isso. Eles têm um planejamento muito contundente na forma de fazer a atualização do Parque Fabril. Mas também vai olhando e olha para fora, né? Para o mercado, por exemplo. E aí, o que é que eles viram? A China invadiu o Brasil na área têxtil. Então, eu vou brigar contra a China? Não. Foram lá e fizeram parcerias com os chineses. Então, a partir daí, conseguindo sobreviver e manter o seu preço competitivo, trazendo da China aquilo que era possível e melhorando isso, trazendo até matéria-prima de lá, só para melhorar o seu produto aqui. Na gestão das pessoas, eles têm um processo deles que eu achei, talvez, o que mais me chamou a atenção, é no processo de sucessão. Porque eles fazem um processo em que eles preparam o sucessor de cada chefe de setor. Então, por exemplo, nós entrevistamos lá o seu Penha. O Penha é o gerente de planejamento e controle de produção. É uma pessoa que tem 50 anos de experiência na área têxtil. O Penha deve ser aposentado daqui a alguns anos, ele mesmo. Hoje, eles estão planejando isso daqui a 5 anos, 3 anos, 4 anos. Hoje, ele já tem a pessoa que vai sucedê-lo. E essa pessoa está sendo treinada por ele para fazer a sucessão. É uma coisa muito rara em indústrias hoje, nesse mundo. Então, isso faz com que a empresa passe por esses ciclos de crise, conseguindo superar isso. Olhando para o mercado e olhando para dentro. Ao mesmo tempo, ela se atualiza, mas ela não perde a memória. Ela mantém a memória graças a essa transferência de conhecimento que é feita por quem está saindo, para quem vai entrar. Isso, exatamente. Esse processo é fundamental. Hoje em dia, a gente dá muito pouco valor a isso. As pessoas querem trocar, trocar, trocar e acham que toda mudança... O bom é mudar. Você deve mudar, você deve se adaptar. Mas mudar para mudar não significa nada. Você, às vezes, vai mudar o que está bom. Então, você tem que olhar e aproveitar toda a sua expertise e o teu conhecimento que tem lá dentro e adaptá-lo ao novo ambiente. E esse é o gestor que consegue sucesso, faz isso. E eles fizeram isso muito bem. A pesquisa da Daniela, junto com a pesquisa do Lucas, na verdade, elas dão esse panorama. Desde o início da industrialização até a desindustrialização. E isso fornece ferramentas para os administradores sobre erros cometidos, para que não se repita isso, né? Por empresas que não conseguiram se adaptar, né? Tem muito isso, né? Hoje, o bom gestor é o que consegue antever o mercado, as mudanças do mercado e consegue se adaptar? Exatamente. A questão da administração hoje é mais do que números, né? É um pouquinho mais complexo. Exatamente, você prever o que pode acontecer e se preparar para aquele ambiente que pode acontecer ou não. Assim, se você olhar todo o processo de administração, ele se baseia em decidir. Isso você tem que optar. Então, você tem três variáveis. Você trabalhar com a incerteza, com o risco e com a certeza. Trabalhar com certeza, hoje em dia, no nosso virtual, é quase zero, né? Quais são as chances que você tem decisões que se baseiam em algo já planejado e rotineiro? Essa é uma decisão que se entra aí nessa análise da certeza. O que os administradores têm? Você tem a incerteza. Se você decidir o tempo todo sobre a incerteza, você certamente terá falhas muito fortes. Então, você tem que trabalhar com o risco, mas calcular esse risco. Quando você consegue fazer isso, em que você sabe que você tem momentos que você não vai conseguir prever, né? Mas que você trabalhe com algo calculado, olhando que risco você está estabelecendo, aí você consegue administrar as intempéries do mercado, né? Então, eu vou olhar sempre, hoje, qual é a palavra-chave que os administradores fazem? Planejamento estratégico. Eu tenho que olhar para daqui a cinco anos e ter um norte. Eu quero chegar aqui. Bom, eu sei que nesses cinco anos no mundo, hoje, muda tudo, né? Então, você está em um ambiente hoje e pode estar em outro. Mas você tem que saber para onde vai. Então, fazer planejamento estratégico, estimular prazos, metas, ter algo concreto para que você possa medir o seu resultado, isso é trabalhar com risco, não com incerteza. Se você ficar só com a incerteza, aí você vai entrar no machismo e aí tudo é possível. A gente vive hoje a era da informação, né? Isso mudou também o que é considerado como ativo dentro de uma empresa, né? Hoje, os recursos humanos e esse conhecimento se tornam muito importantes, né? Queria que vocês falassem sobre isso, que é o caso da Werner, que valoriza esse conhecimento, né? Antes, o que fazia diferença na gestão de uma empresa eram números, eram máquinas, às vezes, tecnologia, era muito cálculo também. Hoje, a informação é muito mais valiosa e os profissionais e os funcionários que têm a informação, que têm o conhecimento, eles com certeza são bem mais valorizados. E aí, essa é a diferença que a gente enxergou na Werner, né? Eles têm essa preocupação de qualificar os funcionários, de preparar os funcionários, eles têm investimento nos recursos humanos com relação a estudo e tudo mais por conta disso, porque eles enxergam que hoje o bem mais importante é o recurso humano mesmo. E uma valorização, né? Desse conhecimento desse funcionário, né? Em administração, isso se chama gestão do conhecimento, né? Assim, o que as empresas hoje têm que investir? O maior capital dela deixou de ser o capital de máquinas e passou a ser o capital intelectual. Esse capital é você transformar aquele conhecimento tácito, aquele conhecimento que existe ali, que está rodeando a cada etapa da tua forma de fazer a coisa, em um conhecimento explícito, em que você consegue mapear esse conhecimento e fazer que o conhecimento da Daniela se transforme, ela vai passar esse conhecimento para mim, esse conhecimento eu adquiro, também começo a dividir isso com o meu grupo e na medida que eu divido isso, eu transformo isso no conhecimento corporativo. Se eu consigo mapear isso e colocar isso dentro da própria gestão, eu faço da minha própria organização uma gestora de conhecimento. Peter Sanger chama isso de as organizações que aprendem, né? Quando ele diz que o pensamento é sistêmico, é hoje a grande forma de você adaptar as empresas para que elas possam passar pelas crises que o mercado coloca a todo momento. Então, gestão do conhecimento, essa é a palavra. Desse ponto de vista, como é que a gente poderia definir o que é uma gestão bem-sucedida, uma gestão inteligente nos dias de hoje? Olha, essa é uma pergunta mais complicada. Mas a gestão bem-sucedida, sobretudo, é a gestão que olha para fora da empresa também. O que que fez as teorias administrativas? Elas passaram a entender e mudaram as organizações todas a partir de 1960 e 70, através da teoria sistêmica, quando você passa a olhar a organização para fora dela. Até então, todas as teorias administrativas olhavam para dentro da organização. Quais eram as práticas? Qual era o melhor jeito de fazer? Como é que eu iria evoluir a minha forma de produzir? A partir da teoria dos sistemas, os autores começam a dizer, olha, você tem que se adaptar ao ambiente externo e, a partir do que você recebe, dos inputs que você recebe do ambiente externo, você transforma o teu produto e forma outro input para a sociedade. Essa visão, hoje, consolidada nas novas abordagens da administração, na teoria da contingência, ela vai levar ao gestor a se adaptar ao mercado. O mercado dita a forma como as coisas acontecem. E o mercado é formado por todas as organizações daquele setor, inclusive a sua, que também colocam no mercado as suas ações. Então, quando a Apple muda o mercado de smartphones, ela está, ao mesmo tempo, produzindo um conhecimento, mas jogando no mercado esse conhecimento que vai ser mudado e adaptado e copiado, melhorado pelas suas concorrentes, que vai voltar para a Apple. Se a Apple não, automaticamente, pegar esse conhecimento que foi gerado lá e colocar para dentro dela e gerir um outro smartphone melhor do que aquele, certamente a LG, a Sony, sei lá, vão passar à Apple. O que a Apple faz muito bem é isso. Ela junta todo esse conhecimento e consegue se manter no topo do negócio. Daniela, o que você diria que foi o teu maior aprendizado para a tua própria carreira como administradora a partir dessa pesquisa? É, como o professor falou, em administração, muitas coisas são relativas. E o interessante que foi ver é que uma empresa com 100 anos, ela consegue ensinar para a gente como se faz gestão até os dias atuais. Como se é moderna, né? Exatamente. Interessante. Eles olham para a tecnologia, eles enxergam a necessidade de mudar a tecnologia, eles conseguem englobar a parte dos recursos humanos, a parte da administração, eles conseguem ter essa visão de mercado, né? Como o professor falou com relação à China. Eles enxergaram que existia uma necessidade de se adaptar ao mercado. Então, exatamente o que você falou, uma empresa antiga consegue ser moderna. Então, a gente consegue aprender com as coisas antigas. Hoje em dia, muitas empresas nascem e morrem muito rápido, né? E eles conseguiram exatamente isso. Então, é muito interessante estudar. Petrópolis em si tem um mercado muito amplo de empresas antigas que a gente consegue estudar e aprender muito a respeito disso, né? Infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu agradeço a participação dos nossos convidados. E a gente tem um encontro marcado no Próxima Questão. Espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto